E aí Lucão canta perto das pessoas na escada rolante Caneta azul Ah não, não acredito, mano Quebrou de novo a lente Beleza, tô cantando legal Ok, vamos lá Ok, vamos lá I want to make you feel me not a bad romance Oh, I want to love you and I want to find you feel me not a bad romance Oh, I want to make you feel me not a bad romance Oh, oh, oh... I'm in a... I'm in a bad romance... Oh, 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 oh... I'm in a bad romance... Olá, lá, 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 lá Ga, lá, lá, lá Ga, gala, lá, lá I'm no romance We are not sure Josephine to say Caneta azul, azul caneta, tá marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Todo dia eu vou viajar para o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Se minha caneta faz por favor, eu não vou entregar ela. Caneta azul. Lucão coloca a voz do Jacquin pela caixinha de som bluetooth no metrô e outras coisas engraçadas. Para quem não sabe, o Jacquin é um chefe de cozinha francês. Ele é jurado no programa Masterchef e também comanda o programa Pesadelo na Cozinha. Onde ele dá consultoria para alguns restaurantes e dá várias broncas pesadas na galera. Recentemente ele viralizou e virou meme por causa de um episódio que eles colachavam um cara que desligava o freezer com comida dentro para economizar energia de madrugada. Acompanhe aí como ficou essa zoeira. Tamo junto. Acompanhe aí como ficou essa. Acompanhe aí como ficou essa. Próxima estação Pesadelo na Cozinha. Acompanhe aí como ficou essa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL